O que é o medo? O medo é enfrentar a incerteza, porque quando a gente sabe o caminho a percorrer, a gente chega lá. Quando a gente não sabe, a gente então tem o medo, que é natural das pessoas. E aí a gente fica andando aí em círculo, sem saber para onde ir. Se bem que quando eu nasci no interior, eu nasci assim lá no distrito bem longe, num lugar bem longe do distrito, e aí eu andava muito em círculo para chegar na minha casa, entendeu? Por isso que o Mercos também andava em círculo. Então, são essas dificuldades. Mas aí o governo federal entrou com as medidas, que foi essa medida provisória que saiu aí, 900 e pouco, não lembro o número, mas que muita gente optou em suspender os contratos de trabalho. Porque aí passou para o governo toda a responsabilidade do pagamento dos empregados para o governo, durante esse período em que as empresas ficaram paradas. Aquela questão de diminuir a carga horária, pouca gente aderiu. A maioria mesmo foi nesse sentido, de botar todo mundo para suspensão contratual. Bem, e aí terão outras medidas com relação ao caixa das empresas. Nós tivemos live aí através da FIEC, com o Roberto Cavalcante, que tem feito um grande trabalho. O Ricardo Cavalcante, não é Ricardo Cavalcante? Ricardo Cavalcante, desculpa. O Ricardo Cavalcante está fazendo um grande trabalho e ele nos proporcionou uma live com os bancos. Eu vi que o Banco do Nordeste realmente estão com taxas extraordinárias. Eu até oriento aí o pessoal que está entrando no Instagram, que está assistindo isso aqui. O Banco do Nordeste está com taxa, rapaz, de 37%, 0,37%. Quer dizer, menos de 0,5% ao mês. Então, corram, vão lá e peguem esse dinheiro, que ninguém sabe quando vai voltar isso. Então, isso aí é um ressurso que vem muito bem. Agora, eu imagino que o poder público também devia entrar com um dinheirinho, porque não está fácil. Nós temos também muitas empresas que têm títulos protestados, têm restrições, que têm as PC, que têm restrições comerciais. E eles ficam impedidos de operar nos bancos, com os bancos. E tem que vir, como dizia o meu soco, um refrigério para eles. Tem que vir porque eles não podem fechar, porque embora eles com as restrições, mas conseguem viver, conseguem comprar, conseguem vender. E sem o capital de gíria, eles não vão conseguir. Então, eu acho que nesse momento, o mais importante de tudo isso é preservar os empregos e as vidas. Nós estamos na quarentena cuidando das vidas, mas nós temos que também cuidar dos empregos. Porque nós, no final, não podemos fazer uma contabilidade onde tem mais falidos do que falecidos. Então, essa relação aí é muito importante. Nós, fazendo a CDE, nós temos essa preocupação grande, muito grande com as pessoas, com a saúde das pessoas, e também com os empregos. Porque os empregos são muito importantes para a dignidade da pessoa humana. Presidente Assis, tem alguns seguidores aqui que já estão enviando perguntas aqui, comentários. A empresária Mirna Pontes, ela fala que o problema da suspensão do trabalho para pequenas empresas é a contrapartida, segundo ela. Ela está alegando esse problema aí. É, mas assim, de todas as medidas, essa é a melhor que tem que você pode fazer. Eu entendo o que ela está dizendo, em razão do empregado, ele fica com a estabilidade, pelo mesmo período que ele estiver na suspensão contratual. Mas aí, se você, por exemplo, deixar para você pagar, ou então você botar para ele entrar de férias, eu acho que é mais oneroso. É preferível, então, você usar esse recurso. Bem, cada um faz seu juízo, cada um tem o seu caixa, cada um sabe como fazer. O que os empresários logísticos têm feito, em sua maioria, que eu tenho conversado, é usar desse instituto, o Instituto da Suspensão Contratual. Presidente, assiste, tem outro aqui, o Robson, ele está dizendo como estão as estratégias para retomar o crescimento das empresas. Ah, sim. Olha, nós estamos participando de muita live, nós estamos estudando, conversando sempre, nós temos um grupo, estamos sempre conversando sobre isso. As estratégias é o seguinte, certamente, porque há algum tempo, já há uns 4, 5 anos, nós não vendemos mais produtos, nós vendemos preços, e aí as margens têm diminuído muito, têm ficado muito apertadas, e o consumidor, por sua vez, também, não com o bolso muito cheio, também ele aperta muito para comprar mais barato, uma coleção melhor. E nesse diapasão, a gente tem perdido muitas margens. Então, no varejo, as estratégias, elas são promoção ou preço, né? As promoções, certamente, nós vamos implementar. Eu acredito que essa venda online, ela vai crescer muito, entendeu? Eu acredito que o consumidor, cada vez mais, vai ficar mais valorizado, mais poderoso, porque, afinal de contas, ele tem o recurso, né? E as estratégias, elas vão, no sentido, é esse. Valorizar cada vez mais o consumidor, buscar parceria com os fornecedores, que já estão também muito apertados, porque eles vão aguentar umas postergações muito grandes. Parcerias para comprar no volume, um desconto, e repassar isso para o consumidor. E outra coisa mais importante, tudo isso que nós estamos estudando aqui, é o atendimento, porque o atendimento, ele tem diferenciado as empresas, né? O atendimento. Agora, é importante também, tudo isso, a questão de haver dinheiro na praça. Então, para haver dinheiro na praça, é necessário que o governo também se libere, porque já liberou 10 terceiros, liberou PIS, essas coisas todas. Mas é importante também que liberasse parte do FGTS, porque o FGTS todo não pode, porque tem a Constituição Civil, e a Constituição Civil emprega muita mão de obra não qualificada, e é esse o nosso problema, entendeu? Então, o governo tem que liberar recursos, botar recursos na mão das pessoas, que aí, com recursos, as pessoas vão em compra. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, se tem algum varejista me ouvindo, eu preciso dizer que nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. Tem alguns empresários que, infelizmente, dizem assim, eu lá vou gastar dinheiro com gente que não quer nada, eu lá vou botar a velha mão de defunto ruim, quem pensa assim já morreu. Porque nós temos uma escola, uma escola pública não é muito boa, então nós precisamos ensinar, inclusive na empresa lá nós ensinamos até português para as pessoas, porque se você vai vender o produto, e você vai nos pro que, nos pro mod, isso passa para o produto a falta de credibilidade na hora, entendeu? Então, você tem que investir nos seus colaboradores, capacitando para o exercício laboral. Presidente, tem aqui uma pergunta de um representante na área de calçados, o Pompeu, ele pergunta, mas todas essas taxas pedem garantia real, nomes limpos, vai favorecer muito poucos lojistas. E aí tem uma outra pergunta do Rogério aqui que complementa essa. O Rogério diz, como é que o comerciante com o nome no Serasa faz para pegar empréstimo para fazer caixa? Pronto, vamos lá. Essa linha do Banco do Nordeste, que eu participei da LIFE e depois confirmei com o presidente Romildo, até R$ 100 mil não precisa dar bem em garantia, até R$ 100 mil, certo? Não precisa dar bem nenhum em garantia. E mantém essa taxa de juros, né? De 0,37%. Agora, com relação às restrições de SPC e de Serasa, aí onde eu acho que o governo poderia entrar para atender a esse público. muito embora, tem um projeto aí na... Acho que você que me passou, na Câmara Federal, para que nesse período seja desconsiderado esses registros e demais. Tem algo nesse sentido, eu não sei se passa, porque aí fica uma fragilidade muito grande dos bancos na hora de emprestar, fazer avaliação. Eu não sei bem. Eu só sei que a rede bancária, no momento, os créditos são assim. As restrições realmente não podem ter. Mas aí existem outras saídas, viu? Existem saídas para pedir dinheiro em emprestados familiares. Se usa muito isso, entendeu? E remunerar, por exemplo, hoje você botar na cadeia de poupança os recursos, você aí não... A remuneração é muito pouca. E aí você é um parente, tem aí um dinheiro, você toma emprestado, com a taxa de 1%, 1,5%, talvez, alguma coisa assim. Remunera melhor e você faz as parcerias. Porque o momento é exatamente esse, Rodrigo. É de fazer parcerias, é acreditar nas pessoas, entendeu? Presidente, chegando aqui perguntas aqui, o Atila Peixoto gostaria de saber sobre os representantes de sapato. Neste período de isolamento social, tendo em vista que eles precisam vender para poder manter seus compromissos. Rapaz, olha, o nosso segmento é ótica, né? É ótica visão da nossa empresa. Então, o que eu tenho recebido de telefonema, de representante, me perguntando, doutor, quando vai abrir as compras, já posso fazer um pedido igual aquele do mês passado, já posso replicar aquele pedido e tal, tal. Bem, eu fico também na dificuldade, porque eu quero ajudar, porque é toda uma corrente, né? Que você tem que manter. Se o seu representante vende, o vendedor vende, o gerente ganha, todo mundo ganha. Mas eu não posso me estocar e depois não tem como pagar. Então, é por isso que nós temos essa equação para resolver assim que as lojas abrirem. E como fazer para o representante vender, para o lojista vender. A história do que abalha os feriados, agora nesse ano, vai ser um grande momento. Porque hoje nós abrimos nos feriados, mas nós pagamos muito caro em razão da conversão coletiva de trabalho. Tem que flexibilizar, né? Tem que flexibilizar, né, presidente? É, tem que ser uma coisa mais razoável, que a gente possa pagar. Porque aí, todo mundo abrindo, isso vai melhorar muito o varejo, vai melhorar muito a renda do pessoal de frente de loja. Enfim, para cada pessoa que nós temos dentro de uma loja trabalhando, nós temos quatro em casa. Então, um desemprego, você torna dificuldade cinco pessoas. E eu olho, rapaz, para o rosto dos meus colaboradores, aqui conversando com eles pelo meio eletrônico, e vejo essa fileira de gente atrás de como é que vai ficar isso, se porventura houver alguma zebra, alguma coisa. Eu tenho muito essa preocupação. Mas Deus está na frente, é o nosso guia, né? Amém, amém. E nós temos inteligência, Deus nos deu essa inteligência, exatamente, para a gente encontrar os caminhos. Presidente, tem aqui uma pergunta da aniversariante do dia, o Fátima Duarte. Ah, é fantástico. Presidente, qual o seu sentimento sobre a possibilidade da prorrogação do decreto para além do dia 20? Não, eu acho que não haverá. Eu tenho o sentimento que eu acho que vai ficar por aí mesmo, sabe? Nós temos uma aproximação boa com o governo do Estado, com o prefeito Alberto Claudio também, mas eu acho que fica por aí. Porque nós estamos no momento, essa semana que está entrando aí, ela é uma semana, assim, muito determinante, porque, digamos assim, o pico, nós estamos indo para o pico do coronavírus, né? Da contaminação. Então, logo que essa curva começa a baixar, eu acho que aí já começam a abrir, começam a abrir já alguns segmentos, entendeu? Alguns segmentos, eu acho que até que nessa medida, nessa decreta deve sair, não sei bem, deve sair já liberando algumas coisas, porque pode ir liberando aos poucos, né? Como ele foi autorizando os nossos pleitos, né? Que foram muitos, aos poucos. Presidente, tem aqui uma pergunta da Márcia, da presidente da Mons. Tabosa, ela perguntando, teremos alguma ação coletiva em relação a Inel e Cages, que estão faturando pela média de funcionamento? Primeiro, quero dar um abraço aí na Márcia, que ela é uma liderança conhecida, ela tem feito um grande trabalho na Mons. Tabosa, ela levou um pinheiro para lá, levou a caixa econômica, e a Mons. Tabosa está se erguendo, na gestão dela. é... 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 é...